A Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região promoveu neste mês de setembro o lançamento do livro Estudos em Homenagem ao Ministro Valmir Oliveira da Costa. O evento contou com as presenças do organizador da obra, advogado Elton José Guzmão da Costa, e da ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Cátia Magalhães Arruda, coautora de um dos artigos que integram a coletânea. Autoridades, magistrados, advogados, servidores e estagiários compareceram ao lançamento da obra. O ministro Valmir Oliveira da Costa faleceu em 2021 em decorrência da Covid-19. Em 2022, foi homenageado pelo TST, que deu o nome do magistrado a um dos seus auditórios no edifício sede em Brasília. Valmir Costa atuou no Tribunal Superior do Trabalho durante 14 anos. Estamos tendo a oportunidade de homenagear o ministro Valmir Oliveira da Costa, nosso colega do Tribunal Superior do Trabalho, que faleceu precocemente, vítima de Covid. E esse livro procura fazer uma coletânea de diversos pensamentos dentro do tema do mundo do trabalho. O artigo que eu fiz, particularmente, ele trabalha a ideia de escravidão desde o período colonial e o que simboliza hoje a ideia de escravidão em contraponto com o grande ponto que nós queremos defender, que é o do trabalho decente. Nós defendemos trabalho digno e decente para todos os trabalhadores. E, obviamente, que qualquer trabalho degradante, qualquer trabalho que seja aviltante à dignidade humana, afasta a ideia de trabalho decente. Então, esse é o ponto central, o ponto da valorização do trabalho humano como elemento importantíssimo para a construção de um país democrático e que está caminhando para o desenvolvimento. O advogado trabalhista e desportivo Elton Guzmão da Costa, que também é filho do homenageado, falou que a obra deixada em vida por seu pai serviu de inspiração para os artigos que compõem o livro. Confeccionar a obra foi muito facilitado pelos amigos que a compõem. O sentimento muito forte da perda do meu pai, de certa forma, ele auxiliou para que eles fossem inspirados a empreender esse movimento para que a gente pudesse consolidar o conhecimento que tantas pessoas tinham para repassar na obra. E aí, essa união de conhecimento misturada com o sentimento da perda trouxe o livro que hoje a gente está apresentando aqui e tem a honra de lançar aqui no TRT.